Alô pessoal do Orkut, eu sou o Léo Rodrigues e estou aqui no Orkut ao vivo para falar do nosso encontro marcado no dia 8 de agosto às 8 horas da noite aqui no www.orkut.com.br para ao vivo Estarei aqui esperando suas perguntas basta entrar na comunidade Orkut ao vivo e deixar sua mensagem sonhos de uma noite de verão uma louca paixão um amor que não tem fim no programa vamos falar da minha nova música Sofri e Chorei e tudo mais que vocês quiserem saber é no dia 8 de agosto às 8 horas da noite no www.orkut.com.br barra ao vivo